Então gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar o que acontece em vários lugares do Brasil aí, né? E aqui também no sul, aqui não é diferente. As contaminação dos córregos, né? Dos rios. Que é muito triste aí, né? Não dá pra acreditar, né? A gente tá em 2023 e parece que... Nada melhora, né? Só piora. Mas esse aqui é um fundo de vale, onde tem várias nascentes. Como vocês podem ver, a água é limpinha, gente. Bem limpa, né? Aqui é um lugar bem de brejo. Não dá pra mim andar muito aqui, mas a água é bem limpinha. Mas aqui, do lado, onde já tem outro braço de água, né? Olha aí, olha como que a água vai mudando. Numa parte, a água é bem limpinha, bem clarinha. E voltando pra trás... Olha aí a situação. Olha aí a situação, gente. Isso é o que acontece em vários lugares do nosso Brasilzão, né? A água sendo contaminada. Como que a gente vai ver um negócio desse acontecendo e não vai falar nada, né? Tem que mostrar também, né, gente? Tem que mostrar isso que é pras pessoas se conscientizar um pouco mais do que está acontecendo no nosso Brasilzão, né? E aqui, ó, é outro canal de água limpa. Mas que, infelizmente, está se misturando com essa aqui, ó. Né? Provavelmente isso aqui é esgoto, alguma coisa de esgoto. E vira é isso aí, ó. Uma água que era pra ser limpinha, tipo essa aqui. Tá nessas condições. E fedido, viu, gente? Pensa num negócio que tem um cheiro forte. Mas é a realidade do nosso Brasil, né? Felizmente, nada é feito. Mas é isso aí. Espero que muitas pessoas, através desse vídeo, tomem um pouquinho mais de consciência, né? Pensar mil vezes. Antes de jogar lixo, descartar qualquer tipo de coisa aí dentro dos leitos dos rios, né?